Nem pra fazer uma corda vocal bonita eu consigo Realmente Hey bro, eu sou o Joãozinho, eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal, mano E é mais um vídeo que vocês gostam muito, que é o que? 24 horas, bro Não, calma, confundi, não é 24 horas Esse aqui vai ser um 48 horas, né, se tudo der certo Se tudo der errado, vai ser só 24 horas mesmo, tranquilo Porque você vai fazer um 24 horas Alguma coisa pode acontecer no meio disso tudo, entendeu? Porque é um dia inteiro, mano, você começa hoje e termina só amanhã Então 24 horas é muito tempo Agora, 48 horas Meu Deus do céu, só comendo McDonald's Pode até parecer ser um desafio gostoso, entendeu? Mas é só McDonald's Então se eu quiser comer chocolate, se eu quiser comer algum sorvete Alguma coisa diferente, eu não posso Porque tem que ser o que? Só McDonald's Mas tem casquinha do Mac É verdade Mas a casquinha do Mac vai derreter, são 48 horas Eu vou comprar comida no McDonald's e vou trazer pra minha casa, entendeu? Aí eu vou ficar 24 horas com essa comida do McDonald's Depois eu volto no McDonald's pra comprar mais Mano, vamos ver se vai dar tudo certo pra ficar 48 horas comendo só McDonald's Primeiro que pra fazer esse desafio eu vou gastar muito dinheiro, né, meu? Porque são dois dias comendo só McDonald's Então café da manhã, almoço, janta, tarde É muita comida de McDonald's Maria, vou gravar um desafio hoje 48 horas A Maria já fica até nervosa achando que é com ela Mas eu comendo McDonald's durante dois dias Pessoal, porque você não me chama, né? Pessoal, 48 horas não é bom Não é bom 48 horas comendo só McDonald's Tem demência? Eu quero participar Você quer participar? Você tem certeza? Eu comendo McDonald's O último desafio de 24 horas aqui do canal que era ficar preso no carro Não, foi ficar preso no carro E você desistiu Você não conseguiu Não, mas já começa a passar mal Mano, então tá Maria, então bate aqui e faz aquele dab For haters Dab for haters, bro Maria tá no 48 horas comigo Pensando bem, vai ser pior pra mim a Maria tá nesse desafio Sabe por quê? Porque eu vou gastar mais dinheiro Que pena Ah, eu quero participar Agora eu quero mais Eu vou ter que gastar por dois Tipo, eu vou ter que comprar pra mim Que já vai dar tipo uns 150 reais só pra mim Porque são dois dias Mais o McDonald's pra Maria Sabe que eu vou mais que você, né? Meu Deus do céu Acabou com a minha vida agora, bro Tô lascado Não, é sério Parece ser fácil Mas 48 horas Eu acho que não vai ser tão fácil assim, bro Mas é isso, rapaziada Vamos lá pro Meg agora Duas horas depois Gente, já comprei a maioria dos lanches aqui Que vai ser da minha refeição, né? Um, dois, três Mano, eu sei lá Sentei muitos lanches Acho que tem uns nove, dez lanches aqui Mais as batatas Suco Isso aqui Caso eu queira comer um doce Porque os doces que tem em casa Não são do McDonald's Então eu comprei tortinha Tortinha de maçã Que é meio doce Para, Maria Sai, tira a mão Mano, vocês estão comendo meu lanche Gente, na cara de pau Assim, o desafio nem começou Vocês já estão comendo Então agora eu vou fazer Minha primeira refeição Que é a janta, né? Minha última refeição do dia Vou fazer minha primeira refeição A Maria também A Luísa vai comer um McDonald's Porque ela já tá comendo Comendo só pelas beiradas aqui, né? Primeiro lanche que eu vou comer Vai ser um Big Taste, mano Que é o maior lanche aqui Olha o tamanho desse lanche aqui Só Jesus Cristo Meu Deus Então é isso Amanhã eu vou voltar Comendo mais McDonald's Para vocês Aliás, eu vou ficar dois dias Comendo McDonald's Até papeio, hein? Na verdade, eu não sei Se eu vou conseguir ficar dois dias Mas se eu conseguir Talvez vai ser dois dias Ou só 24 horas 48 ou 24 a gente vai ver E a gente vai ver Até amanhã Gente, agora é umas 3 horas da manhã Eu tava jogando Fortnite Me deu uma fominha, né? Então eu vou ter que comer um lanche Que era o lanche que eu ia comer No meu café da manhã Que já tá totalmente contado Eu vou comer agora na madrugada, né? Porque eu tô com muita fome Vou ensinar um segredo pra vocês Quando você pegar o lanche frio assim Você coloca ele 15 segundos só No micro-ondas Só 15 segundos Que o lanche fica bonzinho, mulher Legal! Gente, como vocês viram Eu fiquei acordado a madrugada inteira Fui comer de madrugada Fiquei jogando Fortnite Amor, você acordou que horas? Pô, não me mostra que eu tô feio Ele vai lá e vira a câmera pra mim Que horas você acordou? Acordei duas e meia Duas e meia? É, minha diversão Fica olhando pra parede Esperar o João acordar Eu acordei 4 horas da tarde, bro 4 horas da tarde Então eu vou tomar um banho agora Que eu tô fedido E outro eu acordo sem fome Eu nunca tomo café da manhã Sempre que eu acordo Hoje você tem que esperar Pelo menos uma hora pra me comer Porque eu não consigo comer nada Quando eu acordo Aí a Luísa fica aqui me olhando Dormir e ela morrendo de fome Tadinha, né? Morrendo de fome Olha meu barco, ó Tá podre, filhudo Gente, agora sim Eu vou pra minha primeira refeição Maria, vê que horas são pra mim Por favor Só vê a hora rapidinho Agora é 4h52 O que que você tava comendo, Maria? Pão de queijo Maria, 48 horas comendo só McDonald's O que que você tava fazendo Comendo um pão de queijo E eu peguei no plá, galera? Eu esqueci Você almoçou o que, Maria, hoje? Lasanha Não! Vou até arrumar meu cabelo aqui Assim, ó Relaxa, ó A gente é idiota A gente é idiota A Maria é mais idiota? Sou É mais idiota O lanche não tá aquela mesma coisa de ontem, sabe? Eu comi uma batata frita aqui A batata frita tá mais dura Dura, dura, dura Faz isso aqui, ó Parece que eu vou arrancar meu dente fora já Deixa essa toalha da cabeça aqui Pra piorar a situação A minha mãe fez lasanha hoje Eu queria muito comer essa lasanha Só que eu não posso E ela também fez uns pão de queijo aqui Que a Maria já comeu uns 300 A Maria já perdeu o desafio, bro Já Pois é, que eu comeu É, mas você comeu pão de queijo Você comeu lasanha E não era pra comer Era só pra comer McDonald's Durante dois dias Ontem de madrugada Eu comi um McShedder Então hoje eu vou comer um Big Mac, né? Vou comer um Big Mac de primeira refeição Gente, eu tô aqui com o meu Big Mac Já tá meio quente Só que veio picles no meu Big Mac E eu pedi pra tirar Então eu vou tirar aqui E a Maria vai comer Porque a Maria falou que ama picles Não ganho picles De quê? Peguei ela no flagra Do que você não gosta? Acertou Ai, meu Deus Eu aguento mais que eu me meto em dor Do que de alasão Não, pra beber água Esse suco tá mais ruim que o lanche Gente, já deu 24 horas Mas na verdade eu nem sei o que é oração Mas eu já acho que deu 24 horas Eu vou comer uma lasanha bem gostosa E eu vou comer aquele lanche podre Porque tá uns dias aí Mano, se o lanche na hora do almoço Que não era bem a hora do almoço Que era 5 da tarde, né? Já tava meio duro Vamos ver o lanche agora Como que ele tá Mano, é sério Você vê o lanche assim Parece que ele tá de boa Eu ia comer, mas tava muito duro Sério? Não, tá muito duro Ó, aqui tá suave O pão de baixo que é osso Vamos dar uma olhadinha no cheddar aqui Será que o cheddar tá bom? Tô só segurando o hambúrguer Ó, tá colado Então agora a gente vai jantar, né? O que eu vou ter que comer? Vou ter que comer um mac cheddar E eles vão comer lasanha de novo Só que tem uma coisa ruim O meu pai comprou sorvete Ele comprou muito sorvete, tá vendo? Olha o tanto de sorvete de palestra que tem Tem de flocos, chocolate, tem de frutos Tem muito E eu só poderia comer sorvete se fosse sorvete do mac Então tipo, eu vou ter que comer um lanche ruim Que já faz 24 horas que o lanche tá aqui Vou ver que horas são, né? Gente, agora é 9 e 41 A última vez que eu comi era quase 6 horas da tarde Que foi a minha primeira refeição E agora eu tô meio triste, bro Meio triste, bro Tô triste Ô mãe, como você se sente eu comendo só McDonald's, mãe? Eu adoro, porque tu me como Come nada, só tem dois lanches aí pra mim Eu vou, gente, vou ir rachar Então, nossa, fica com você o lanche Se você quiser comprar um pra mim novo E você fica com esses dois, pode ser? Tá Então Dá o dinheiro Eu separei o lanche assim, ó Eu separei o pão com cheddar e o hambúrguer Pra mim esquentar desse jeito Pra ficar meio separado Porque se eu esquento tudo junto Eu acho que fica pior do que já tá esse lanche Meu Deus Só que eu tenho amanhã o dia inteiro Pra comer McDonald's também Eu só paro amanhã à noite de comer McDonald's Então basicamente amanhã Eu vou ter que ir no McDonald's cedo Pra mim conseguir fazer as refeições de amanhã normal Porque o que eu comprei de lanche não vai dar Porque só tem mais um cheddar Então eu vou comer um agora Se eu comer um na madrugada Já acabou pra amanhã E eu acho que esse lanche Ele não aguenta até amanhã no almoço, mano Porque se eu ficar até amanhã no almoço Já era Vou jogar na mesa Vai quebrar mesmo A vida é assim A Luísa vai esquentar a lasanha dela Enquanto eu esquento o que? O meu lanche ruim Fazer ser o que, né? Então assim a gente segue em mais uma refeição Certas pessoas comendo lasanha E eu comendo um lanche de 24 horas Aqui que tá mais duro que tudo Para, meu Por que você não lembrar do sorvete? Sorvete Não tem façoca Mano, tem façoquita E eu não posso comer façoquita também Não posso comer nada Nada, só meque Vou cortar uma gordita aqui Tá muito ruim Tá feio, só uma gordita Aí o cheiro já tá dando tá bom Tá muito ruim Eu não tô com gosto de nada Fazer 24 horas comendo McDonald's É de boa, entendeu? Porque no outro dia Você come o último lanche Que tá ruim E já era tudo numa boa Então eu fiz 24 horas comendo McDonald's E tipo, foi suave até Eu fiquei meio enjoada Tipo, fiquei enjoada Mas tipo, foi suave Imagina 48 horas Não, hoje até agora Eu tô tranquilo Eu não tô tão enjoado de McDonald's Só que a questão é que Esse lanche já tá ruim E eu tenho que comer amanhã O dia inteiro ainda Entendeu? Eu tenho que comer mais 24 horas Eu só come 24 horas de McDonald's Tem que mais 24 horas Falar 48 Então hoje eu acho Que eu não vou comer mais nada Porque, mano Eu não vou aguentar comer mais nada Ou talvez eu come esse lanche Aí vocês vão ver Nós tamo junto Eu espero que eu não morra, né? Hum, que delícia Hum It's been a long day Morra Agora são 2h45 Eu acabei de acordar Não, na verdade eu acordei já faz uns 15 minutos Mais ou menos, né, mano? E vou contar o que tá acontecendo comigo Eu acabei não comendo nada de madrugada Fiquei só jogando Fortnite de boa Acabei não comendo Pra economizar o lanche Pra hoje de manhã E eu tô com um pouco de dor na barriga Sabe? Eu não sei se tem a ver com isso Ou não tem nada a ver Ou se tô com dor na barriga mesmo Mas eu tô com um pouco de dor na barriga Tipo na parte aqui de cima Sabe? Tô tomando umas pontadas Assim, bro Eu tô de boa, dona Toma uma pontada Tá ligado? Tô suave Toma uma pontada E dói um pouco Eu tô aqui mandando um vídeo pro editor Aqui tudo tranquilinho E a Luísa foi esquentar o lanche Pra mim eu não quero nem ver Como é que tá esse lanche, mano Porque ontem a noite já tava duro Que nem pedra Tava duro Pica essa parede aqui O lanche de ontem já, ó Imagina hoje Depois de umas 12 horas Ai Nossa, essa luz quase cai aqui já Amor, vamos fazer o seguinte Deixa eu te falar Tô uma notícia horrível O pão tá 30 vezes mais duro que ontem Júlia, tá muito duro Aí eu coloquei Tipo, eu esquentei um pouquinho Pra ficar mole Nossa, você esquentou? Isso aqui tá mole? Não, não tá aqui, meu Deus do céu Gente, só dá uma ligada Não mole da luz Não Aí eu tô com nojo Agora eu tô com muito nojo Ó, avaliem o lanche O cheddar já ficou duro Porque o cheddar é cremoso, tá vendo? Olha como o cheddar tá Tá vendo? O cheddar tá duro Duro, duro, duro O hambúrguer O hambúrguer tá até normal, hein Ó Olha o cheiro Tá cheiro de nada Tá só um cheiro meio azedo Duque sei lá Ah, mano Não acredito Será que estragou? Acho que estragou não Porque não faz 48 horas Que eu comprei esse lanche Mas faz um dia e meio Que eu comprei o lanche Mas não faz 48 horas Que eu comprei esse lanche Só tá meio cansado Não sei se dá pra ver direito Mas o cheddar formou uma casquinha Tá vendo? Não tá mais cheddar cremoso Ó, porque tá muito tempo Ó o cheddar Virou um pedaço Virou uma casquinha Que nojo Gente, eu tirei o pão de cima E vou comer assim Porque o pão de cima Tá sem condições De comer de tão duro Horrível? Não Nossa, o cheddar tá estranho demais Quer um pedacinho? Ai, gente Ai, eu tô Um pedacinho Tô bem transfeita Amor, você tem que comer um pedaço? Porque se eu morro Você morre comigo Imagina que romântico O casal morre Comendo lanche Ó, que romântico Tá bom Não, amor, não Um pedaço, filho Com o cheddar, então Ah, não Sem o cheddar, melhor Só o hambúrguer Não tá com gosto de nada o hambúrguer, né? De nada O hambúrguer tá com gosto de... Zero Zero Juro Gente, o hambúrguer não tem gosto de nada E o cheddar tem gosto de podre Mas vamos aí, né? Pelo menos é McDonald's Dois horas depois No shopping aqui, né? E a Luiz tá fazendo compra Meu Deus do céu Tá feliz Realizada na vida dela E como a gente tá no shopping A gente não vai jantar no McDonald's Entendeu? E vai dar minhas 24 horas De comendo McDonald's 24 horas não Minhas 48 horas Comendo McDonald's Basicamente a gente vai jantar Em outro lugar Então pra mim completar Minhas 48 horas Comendo McDonald's Eu vou comer minha última Refeição de McDonald's Vou comprar um lanchinho pequeno Aqui, um lanchinho qualquer Vou comer Vai acabar as 48 horas Comendo McDonald's Bro Que eu não aguentava mais Já, juro Parece que é fácil Mas depois que é um pouco complicado Mas apesar que eu tô até com vontade De comer um lanchinho A última refeição Vai ser nuggets Comprei 10 nuggets No William Barbecue E eu não vejo a hora De comer comida de verdade, mano Sério Eu tô louco pra comer isso aqui E esperar as 48 horas E poder comer um arroz Com feijão, um bico Uma salada Beber suco Qualquer coisa Eu só não aguento mais McDonald's Mas Gente, eu tô em casa Agora é meia-noite Mano Eu comprei dois chás desse aqui Pra me desintoxicar De tanto McDonald's Que eu comi Já bebi um litro de chá Tô bebendo um segundo litro Então é nóis, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Um beijo Valeu 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 Valeu